Olá e seja bem-vindo. Ouvimos que a paciência é uma virtude. Suponho que provavelmente seja, mas acho que paciência, paciência real, é uma expressão de compreensão profunda. Veja, tudo acontece quando tem que acontecer. Tudo neste universo acontece por lei. Estabelecemos metas e nós precisamos que as coisas aconteçam. Precisamos que algo venha ou que alguém faça algo. E, frequentemente, ficamos frustrados porque não está acontecendo quando nós achamos que deveria acontecer. Nosso problema é que não estamos pensando. Acreditamos que estamos no controle. Não estamos no controle. Somos responsáveis por construir a ideia e manter a ideia. Todo o resto acontece automaticamente, por lei. Todas as ideias têm uma gestação ou um período de incubação. Me disseram que quando plantamos uma cenoura, na área do mundo em que vivo, leva aproximadamente sete dias para aquela cenoura crescer. E se manifestar na forma. Quando... A semente para os bebês é plantada, leva aproximadamente 280 dias. E geralmente somos pacientes. Vamos esperar os 280 dias, porque sabemos que vai demorar aproximadamente 280 dias. Bem, só porque não sabemos quanto tempo vai demorar, não quer dizer que não esteja funcionando pelas mesmas leis. Tudo funciona por lei. Se formos capazes de compreender, todas as ideias na nossa mente finalmente tomarão forma. Foi isso que Andrew Carnegie ensinou a Napoleon Hill. Carnegie foi o mentor de Hill. Ele disse, qualquer ideia mantida na mente, que for enfatizada, seja temida ou reverenciada, vai começar a criar forma da maneira mais conveniente e apropriada disponível. Você pode ouvir isso de novo, duas ou três vezes. Grave isso em sua mente. Obtenha uma compreensão disso. E saiba que tudo em que você está trabalhando leva um período de tempo. Ninguém sabe qual é o período de gestação de uma ideia. Sabemos apenas que podemos encurtar através da concentração, do foco. E quando você entender isso, você se tornará mais paciente. E quando você for mais paciente, você viverá em uma vibração muito mais bonita. Você será uma pessoa mais agradável de se estar por perto. Você vai gostar mais de si mesmo. Paciência é o resultado da compreensão. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Tiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Tiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Tiago Borges Pela Mo discussed... E aí E aí E aí E aí Obrigado.